Oi, 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 gente, tudo bem? Hoje vai ser um vídeo que eu vou trazer 5 dicas práticas e talvez um bônus aí no final de como você começar o semixoval perfeito. Todas as dicas que eu considero essenciais pra você começar a montar o semixoval. Bom, a primeira dica é uma muito importante, que é opte por tons neutros. Principalmente quando a gente tá começando sem nada, absolutamente nada, é super importante a gente começar com tons neutros. Por quê? Porque imagine que você vai montar uma mesa e aí você tenha várias peças com cores diferentes. Então, por exemplo, você vai ter um prato azul, copo verde, talheres dourados, enfim, tudo diferente. Tudo com tons diferentes. Ali no começo você vai comprando de pouco em pouco. Então você às vezes não tem nenhuma visão clara do que combina com o que. Então quando você for, de fato, usar os seus itens, você vai ver que as cores às vezes não vão combinar entre si. E pode ser que você comece a enjoar desses tons. Então é importante que no começo, pra que você tenha peças que se combinem. E com isso, os tons neutros acabam sendo fundamentais. No decorrer do tempo, você vai acabar comprando uma peça ou outra colorida, enfim. E aí você vai conseguir agregar nessa combinação básica que você vai ter comprado lá no começo. Então em cama a gente vê muito isso. Aí você compra um item todo branquinho, todo combinando. E aí depois, você que gosta de mais cores, enfim, você compra uma almofadinha verde, uma almofada laranja, uma peseira rosa, por exemplo. E aí você vai agregando cores no seu enxoval. A segunda dica super importante é priorize qualidade em vez de quantidade. Eu vejo muitas pessoas errando muito nessa dica, que é Ah, eu vou comprar talheres dourados, pratos por cor azul, colorido, enfim, estampado, de todos os tipos. Às vezes, você só precisa de um jogo de talher muito bom. Então, você acaba comprando vários itens, várias peças de qualidades, às vezes, inferiores, porque você gosta de ter opção. Claro que ter opção, às vezes, sempre é bom. Mas, às vezes, um item que você investe um pouquinho mais, em vez de comprar muitas coisas, várias, é o que vai fazer a diferença. É o que você vai levar por muitos e muitos anos. É o que você vai ter escolhido com carinho. Que você vai ter colocado ali um investimento grande naquela peça. E que você vai cuidar com carinho, além do fato de que vai ser muito fácil armazenar esses itens. Então, hoje em dia, a gente está vendo cada vez mais esses apartamentos menores, casas menores. Pode ser que você more, sim, numa casa gigante e você tenha um espaço de armazenamento, mas optar por qualidade é bom em dois motivos. Um é que você vai ter peças com muito mais qualidade, de fato. Então, elas vão durar mais tempo. E dois, que você não vai ocupar tanto espaço, de armazenamento com tantos itens diferentes, com várias opções, principalmente nesse começo. Três, pense em como vai ser o seu dia a dia. E como ele é hoje também. Então, vou dar um exemplo bem básico aqui. Hoje, aqui na minha casa, a gente não tem micro-ondas. A gente não usa micro-ondas. Eu fui uma das primeiras que acho meio que desnecessário. Num outro apartamento a gente teve. E, pelo que eu me lembro, a gente usava pouco. Então, micro-ondas, no meu dia a dia, hoje, não faz sentido. Pode ser que sim, eu queira adquirir um micro-ondas daqui a uns anos. Eu vejo a praticidade. Mas hoje, não é algo que faz parte do meu dia a dia. E que, provavelmente, não vai fazer nessa nova rotina, nesse novo momento, assim, nessa nova casa. Então, não faz sentido hoje eu comprar um micro-ondas. Não é algo essencial. Então, acho que no primeiro momento, a gente tem muitas coisas pra comprar. E é importante a gente ver o que é essencial. Então, não vai fazer sentido eu ter um micro-ondas. Um outro exemplo é toalha de rosto. Aqui em casa, a gente não usa toalha de rosto. A gente toma banho, se seca com a toalha de corpo. E a gente acaba secando o rosto também. Agora, toalha de mão é algo que a gente usa. Então, pra mim, eu até mostrei em outros vídeos, não faria sentido eu comprar um jogo completo de toalhas. Porque o de rosto, que vem na maioria dos kits, não é algo que eu uso. Então, eu optei por comprar toalhas de banho, toalhas de mão e toalhas de piso, né? Aquelas que a gente usa na frente do box. E isso é o que se encaixa no meu dia a dia, hoje. Outro ponto, também, é que tem coisas que eu quero acrescentar. Então, por exemplo, aqui em casa, a gente não tem suporte de colher pra cozinhar, digamos assim. E é algo que eu sinto falta. Então, eu observei isso no meu dia a dia. É algo que eu acho que vai ser mais prático na minha rotina. E eu acabei comprando esse item. Eu adicionei ele na minha lista. E é algo que eu acredito, sim, que vai ter muita utilidade no meu dia a dia e na minha rotina. A quarta coisa que eu considero também essencial é não compre por impulso. Isso é uma das coisas mais difíceis, eu confesso. Eu, às vezes, sempre compro por impulso. Mas, se você tem uma lista ali de itens essenciais do seu enxoval, vai ser muito mais fácil você não comprar por impulso. Então, por exemplo, você tem uma lista gigantesca de coisas pra comprar. E o dinheiro é finito, né? Pra todo mundo o dinheiro é finito. O ideal é que você priorize o que é de fato essencial. Então, por exemplo, eu tô querendo muito uma bandeja. Uma bandeja de madeira que eu vi na camicada. Eu já tenho uma bandeja. Tem necessidade? É um item essencial no momento eu ter que comprar outra bandeja? Não. Então, eu vou comprar aquela bandeja e acaba que por impulso pra decorar, enfim. Sendo que, por exemplo, eu preciso muito de uma peneira. Uma peneira eu não tenho. E na minha cabeça, fazendo uma comparação, uma peneira seria muito mais prioridade pra mim, porque é muito mais difícil você viver ali sem uma peneira, digamos assim, do que uma bandeja, que é algo que eu já tenho, entendeu? Seria muito mais pra um desejo ali, por um... Enfim, é importante a gente também ter algumas coisas que não são necessariamente úteis, né? Mas que sejam belas, que sejam bonitas, que fazem parte da decoração. Mas é importante a gente dosar esse meio termo, então, do que é, de fato, útil, essencial, emergente ali, digamos assim, do que é ali um item, digamos, supérfluo, ou que eu consigo viver sem, ou que eu já tenho parecido, sabe? Que seja mais uma coisa pra agregar ali no enxurrão. Com isso, é fundamental que você tenha uma lista ali de itens que você precisa. E também ter uma lista ali no seu lado que você acha imprescindível das lojas que você gosta. Eu vou fazer um vídeo só sobre isso, sobre quais lojas eu acho essenciais, que tem cupom de desconto, que é mais fácil, que... Enfim, que eu acho perfeito, que os valores são bons, que você encontra variedade. Tudo isso num próximo vídeo aqui no canal, mas eu acho super importante. Então, tem uma pastinha ali no seu celular com todas as lojas que você consome. Entre nessas lojas, assim, frequentemente, semanalmente, enfim, pra você conseguir encontrar os melhores preços, os melhores valores, as melhores ofertas. E faça essas comparações também. Se você gosta muito de uma marca, por exemplo, olha essa marca em diversos sites. Eu tenho certeza que você vai encontrar preços diferentes e oportunidades diferentes também pra você adquirir aquele produto que você tanto quer. Agora, a quinta dica é... Pense com carinho em cada item. Eu falei isso em um dos últimos vídeos. Eu acho que teve até um comentário legal do Igor falando sobre isso. Mas coloque carinho, coloque sentimento ali na sua compra, né? Então, eu vejo muita gente comprando, assim, às vezes nem gosta do que você tá comprando. Aí você vai olhar lá na frente, você vai ver que aquilo ali você não gostou, você vai querer comprar outro, você vai ter gastado um dinheiro ali naquela peça, enfim. E não vai ser algo que vai agregar, não é algo que você vai pegar, assim, quando você for usar e vai te lembrar um momento feliz, assim. Torne esse momento feliz, torne essa compra gostosa. Então, pense com carinho. Então, tipo, eu vou comprar uma peneira, mas não necessariamente precisa ser a peneira mais cara do mundo, mas uma peneira que eu gosto, que combine com a estética, que eu não compre só pelo preço, que eu não compre só porque eu quero muito. Então, a gente, às vezes, se planeja por um longo período. Então, sei lá, tem gente que faz enxoval por um ano, dois anos. Já vi até gente fazendo por três anos enxoval. Então, é um período longo que você tem tempo pra pensar com carinho. Não compra só porque você precisa, porque você tem dinheiro. Pesquisa, vê qual que você gosta, assista vídeos no YouTube. A gente tem uma infinidade aqui de vídeo. E eu tenho certeza que muitos deles vão ajudar vocês, sabe, a olhar opções de marcas, de acabamentos, enfim, tudo isso. Então, coloque o carinho ali em cada peça que você tá comprando, porque isso vai fazer parte da sua casa, né? Vai fazer parte ali da sua rotina. E agora eu vou dar uma dica bônus aqui. Sempre tenha com você a lista de enxoval no seu celular. Às vezes a gente tem o costume de papel, assim. Eu gosto muito de papel, tanto que estou com papelzinho aqui pra dar essas dicas. Mas ter no celular faz com que você, às vezes, tá ali na loja, não sei. Você tá passeando e aí você entrou na loja e aí você quer muito alguma coisa e você não sabe o que você tem. Então, tem uma lista não só de coisas que você quer comprar, mas coisas que você já comprou. Porque às vezes a gente coloca tudo em caixa, vai guardando, vai guardando, não abre. E aí você se perde. Então, você não sabe o que você tem, você não sabe o que você precisa. Você vai ali vivendo o feeling ali, comprando um monte de coisa. E aí quando você vê, você já tem um monte de coisa. E às vezes repetida. Já aconteceu comigo uma coisa de eu não lembrar que eu tinha. Então, era uma espátula, assim. E eu também já vi que eu tinha um monte de colher de pau. Eu amo colher de madeira, sabe? Assim, pra mexer a panela, enfim. E eu tenho um monte. Assim, é um item que eu gosto muito. Então, eu já sabia que eu tinha muito. Mas às vezes, você não precisa de mais um, sabe? Então, tenha sempre uma lista do que você quer comprar e do que você já tem. E eu juro pra vocês. Às vezes, a gente se perde no que tem. Você pode imaginar. Ah, eu não vou me perder. Eu lembro tudo que eu tenho. Mas às vezes, a gente se perde. Então, tenha no seu celular, lá nas notinhas. Tudo que você já comprou. E tudo que você precisa comprar também. Pra que você monte um choval ali, inteligente. Tentando economizar o máximo possível. E tendo a sua casa do jeito que você sempre sonhou. Bom, então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de conferir. A gente tem uma playlist completa de todo o enxoval aqui. De tudo que eu tô montando. De tudo que eu tô compartilhando com vocês. Eu vou trazer muitos vídeos nesse tema. Eu espero que vocês tenham gostado. Até um próximo vídeo. E beijos. Se você tá gostando do vídeo, não esquece de curtir o vídeo. É super importante pro canal. Se inscrever aqui. E deixar seu like. Comenta pra mim aqui o que você acha das dicas. Quanto tempo você tá montando o enxoval. Se você já montou. Se você tem alguma dica também pra compartilhar aqui com a gente. Que vai ser super legal. Tchau. Tchau.